Mãe, queria lhe dizer nessa data de hoje, domingão, dia 12 de maio de 2024, que hoje é dia das mães, né? Quero desejar para a senhora um feliz dia das mães, ricamente, que Deus abençoe a senhora por ter lutado para criar cada um de nós, tá bom? Eu quero dizer que eu te amo e nunca quero faltar nada para a senhora. Que Deus abençoe o dia da senhora e de todas as mães guerreiras. Na verdade, todos os dias é dia das mães, né? Mas hoje é o dia mais especial, a gente tem que dar aquela abração forte na mamãe, né? Que a mamãe merece, tá bom?